Novas informações sobre a continuação de Black Myth, o Kong, o Futuro, DLCs, um monte de coisa, tá surgindo na internet hoje e embora tenhamos isso como rumor até que se confirme, é importante que fiquemos aí meio que ligados, de orelha em pé porque sempre que surge algum rumor dessa magnitude, lá na frente acaba se provando real, pelo menos na maioria das vezes E dessa vez galera, quem trouxe à tona essas novas informações ainda hoje foi o Lunatic Ignus Não temos como acessar, isso, não é acertar, por duas vezes eu ia falar errado Não temos como acessar o X, né, e por conta disso não dá, né, pra gente ver a publicação original dele Mas ele também publicou em contas do Discord, o pessoal já tá fazendo matéria a respeito Então dá pra gente ter uma ideia do que tá rolando Antes disso, se liga só, não sei se vocês se lembram, né, quem tava aqui acompanhando as nossas últimas lives Percebeu, principalmente as duas últimas, né, que apareceu aqui no nosso chat muitos maninhos chineses, né Muitos chineses comentando, comentando um monte de coisa e eu não entendendo nada E aí eu quero, aliás, agradecer e mandar um salve especial pro nosso maninho João Que foi quem, através do Google, né, conseguiu traduzir ali e conversar com eles ali E eles, inclusive o João falou, Kalil, você não tem noção do que eles tão falando aqui Eles tão falando que lá na China já existe um rumor muito grande sobre as DLCs E as DLCs vai ser com o personagem Z... como é que é o nome? É... Jian... eu vou mostrar certinho Mas são dois personagens chineses, né, bem conhecidos da mitologia E segundo esses chineses que estavam no nosso chat Eles estavam comentando que pessoas relacionadas à empresa, tal, ou pessoas da empresa Tavam espalhando isso aí Eu fiquei meio assim, hum, hum, acho muito difícil Se isso aí saísse de alguma forma o pessoal estaria divulgando, tal E não é que agora estão? Então, João, é... Eu até comentei com você, falei, ah não, mano, isso aí eu acho que não tem nada a ver, não Bom, aparentemente o negócio tende a ser mais real do que eu imaginei Repito, sempre vamos levar como rumor, né Mas não está mais, né, com pessoas chegando no chat e comentando Agora um, né, leaker, né, renomado, conhecido Está vazando as coisas, né A respeito do mesmo assunto Deixa eu mostrar pra vocês, galera Ah, só assim, em resumo Ao que parece, tá Segundo os rumores do Lunatic Ignus Nós teremos duas DLCs Pra Black Myth e Wukong E em seguida A produção de uma sequência Que aparentemente não vai ser Com a história do Wukong Com a história do macaco, nada disso Vocês se lembram que há algum tempo, né Nós até comentamos aqui que a empresa falou Que queria fazer uma trilogia Black Myth O primeiro Black Myth é O Wukong O segundo Black Myth é sobre Outra coisa E o terceiro Black Myth Sobre uma terceira coisa Aparentemente, galera, pelo que eu estou entendendo É uma trilogia De mitologia chinesa Envolvendo, né, mitologias conhecidas lá Não três jogos E com um único personagem Pelo que eu entendo O Wukong É só agora Nesse jogo E nessas DLCs Futuras DLCs Rumorizadas aí Mas, ó Vamos ver aqui o lance real Aqui está, né A conta do Do Lunatic Ignus Mas que graças ao Careca safado lá A gente não consegue acessar mais o X Então Eu vou pegar aqui Uma publicação Da Game Arena E ela diz o seguinte Black Myth O Wukong Pode receber Duas expansões Antes de uma sequência Apontam rumores Black Myth O Wukong Pode ter duas expansões O jogo pode ter bastante conteúdo Chegando Black Myth O Wukong Deve receber duas expansões De DLC Antes do lançamento De sua sequência Segundo rumores Que surgiram online A informação Foi divulgada Pelo leaker Lunatic Ignus Em seu servidor No Discord Segundo o vazamento A desenvolvedora Game Science Planeja lançar As expansões Embora ainda não tenha sido revelado Conteúdo específico No entanto Arquivos de áudio Relacionados a personagens Como Buda Imperador de Jade E Neza Esse era o nome que eu estava tentando lembrar Neza Encontrados Sendo que Este último O Neza Deve ter um papel maior No próximo jogo Do estúdio Talvez um Black Myth Neza Neza Para quem não está ligado Eu também não estava Aí eu dei uma pesquisada Aqui Olha aí É esse carinha aqui Tem algumas informações Dele aqui Olha só Neza Também chamado San Taizi É o terceiro filho De Li Jing General da dinastia Tang E chefe Do exército celeste Encarregado de pôr Os espíritos Malfeitores Que contrariam As vontades divinas E atormentam Os homens No caminho correto Ou seja O O objetivo dele É pegar Esses espíritos Maléficos Que atormentam As pessoas E mostrar O caminho certo Para eles Neza Comanda Uma parte Do exército Disse que ele nasceu Após três anos De gravidez Em uma bola de carne Que seu pai Furioso partiu Com uma espada Neza Surgiu então Totalmente armado Ele tem a aparência E o temperamento Caprichoso De uma criança Flutua no ar Graças a rodas De fogo Sob seus pés Leva o anel Cósmico Com o qual Matou os filhos Do rei dragão E tem em mãos Uma lança Ele pode ter membros E cabeças Suplementares Talvez seja inspirado Em um deus Verídico Nalakuvara Sei lá Bom Vamos continuar Depois eu volto Aqui em alguns Exemplos Aqui Aqui é a publicação Do Ignus A Game Science Está para Lançar Duas DLCs De Black Myth Yukong Antes de Revelar Seu próximo Game Black Myth Jiang Zia Olha aí Jiang Zia É outra Personalidade Chinesa Só que aqui Pelo que eu estou vendo O cara existiu De verdade Mas também Tem um lance Mitológico Sobre ele Se nós olharmos Aqui Galera Existe Filmes Né Animações Chinesas Sobre Neza Sobre Jiang Zia E pelo que eu estava Olhando E pesquisando É a mesma empresa Que fez aquele Filme antigo Antigo Mas ok Do Wukong Vocês se lembram Dessa versão Do Wukong Do desenho animado Que ganhou até um jogo No qual nós Jogamos aqui no canal Também Inclusive Se você procurar Na internet Você acha O filme Para poder assistir Provavelmente Você acha o filme Não só Do Wukong Como aqui embaixo O filme que eles lançaram Na sequência Que é o do Neza E depois Aqui no centro Nós vemos O Jiang Zia Pelo que eu entendo Assim como O Wukong O Jiang Zia E o Neza São personagens Famosos Conhecidos Dentro da Mitologia chinesa Eu estou ouvindo Falar sobre eles Pela primeira vez Agora Vou atrás Dos dois filmes Inclusive Indico vocês Também Para a gente Já se preparar E começar A entrar No caminho Do negócio Se for real Mesmo E Assim Deixa eu até Colocar aqui Se for verdade Esse lance Cara Vai ser muito Louco Sobre o Neza Como está Dizendo aqui O Ignus É quase que Confirmado Que de alguma Forma Ele fará Parte De projetos Da empresa Porque encontraram A voz Desse personagem Dessa criança De fogo O Neza Junto do Imperador De Jade E do Buda Personagens E arquivos Não utilizados Em Black Myth O Kong Vamos lá Alguns dias Atrás As minhas fontes Encontraram Arquivos de áudio Do Buda Do Imperador De Jade E Neza Que aparentemente Vai ter Um papel maior No próximo game Faz sentido Tal Porque Inicialmente A Game Science Iria fazer Black Myth O Kong Com 13 capítulos Mas decidiram Fazer apenas 6 Inicialmente O que vai acontecer O que está acontecendo Ou o que vai ser Desses outros Capítulos planejados Provavelmente Novos jogos Ou DLCs Vamos lá A próxima DLC Terá Ou vai focar No Rei Touro Vocês se lembram Do Rei Touro? Nós vimos ele No capítulo Falamos sobre ele No capítulo 5 Tivemos uma animação Muito louca Ali do capítulo 5 Para o capítulo 6 Não sabemos Se vai ser Boss Battle Se vai ser Uma luta contra chefe Ou se ele vai ser Jogável Mas A próxima DLC Vai ter um foco No Rei Touro De alguma forma No Imperador de Jade E no Buda As DLCs Estarão vindo Depois Que o porte De Xbox E as mídias físicas Saírem E aí sim Um anúncio Lá Para 2025 Agosto Por aí Tá Então tudo isso aqui Essas DLCs Tal Provavelmente Vão ser anunciada Lá para metade Do ano Que vem Segundo as fontes Do Ignus Lunatic Ignus Também mencionou Que a Game Science Originalmente Pretendia que Black Myth E o Kong Tivesse 13 capítulos Mas acabou Reduzindo o número O que justificaria As expansões As datas exatas Para o lançamento Dessas DLCs Ainda não foram Especificadas Mas é provável Que cheguem Após o lançamento Da versão de Xbox E cópias físicas Um anúncio Oficial Pode ocorrer Em agosto De 2025 Bom Eles estão lendo O que nós lemos Aqui né Embora Lunatic Ignus Tenha se mostrado Uma fonte Confiável Nos últimos meses É importante Tratar essas informações Como rumores Até que a Game Science Faça Um anúncio Oficial E eu acho Muito louco Tudo isso Caros Porque esses São Se vocês voltarem Na live Na última Ou penúltima live Se eu não me engano Foi na penúltima live Onde esses maninhos Chineses Vieram pro nosso chat E começaram a conversar Um monte de coisa Ali com o João Né Vocês vão ver Que esses dois nomes Foram citados Principalmente Mais vezes O Neza Como que esses caras Sabiam antes do rumor Entrar aqui Entendeu Então lá na China Isso aí já tá rolando Há algum tempo A mais Esses vazamentos Ou comunicados Não oficiais Entendeu Porque esses maninhos Da China Vieram no nosso chat Só assistir lá Que vocês vão ver E comentaram Sobre esse personagem O Neza Né Depois eu me lembro Que o João Comentou comigo Falou sobre ele Falou sobre o Jiang Aqui O Zian Xiang Enfim Nome difícil pra caramba Né Mas Pô Legal Eu não sei Se as DLCs Vão envolver Né O O Kong Eu gostaria que sim Mas E não sei também Né Se isso aqui Vai ser novo jogo Ou conteúdo da DLC Pode ser uma DLC Sobre O Neza Outra sobre O Jiang Xi'an Né Mas eu acredito Que eles possam Até ter participação Mas é mais possível Pelo menos ao meu ver Que eles tenham Seu próprio Jogo Futuramente Né Um jogo só Do Neza E outro só Do Xi'an Eu vou demorar Pra falar isso Mas olhando aqui Né Um pouquinho Sobre o Neza Tal Moleque de fogo Pá Mano Eu achei interessante Daria um baita personagem Pra um jogo solo Sim Mas eu fico agora pensando Né Em relação a esses Arquivos Né Que Que vazaram Esses arquivos de áudio Se existe áudio Sim Dubladores Já fizeram Trabalho Em cima Desses personagens Pode ser Que esses trabalhos Foram feitos Inicialmente Pra que Estivesse tudo dentro Do Black Myth Yukong Com 13 capítulos E agora Que eles decidiram Cortar no meio Pra colocar os dois Como DLCs O projeto Pelo menos a parte De dublagem Já tá pronta Por isso que encontraram Esses arquivos Ou não Ou fizeram Mesmo depois Não sei Mas eu De certa forma Eu fico bem Feliz Em saber Que a Game Science Se for verdade Isso aqui Tá bem encaminhada Naquilo que eles querem fazer E mais feliz ainda Porque vamos conhecer mais Da cultura chinesa Através de Black Myth Yukong Né A gente acaba descobrindo Muitas coisas Personagens Histórias Coisas que a gente não conhecia E que por mais que aqui Seja uma pincelada De algo que aconteceu Depois da Jornada Oeste Quantas pessoas Não foram atrás Da história Jornada Oeste Quantos não viram sério Eu mesmo tô vendo Até agora A série de 86 Quanto não viram Compraram livros Né Um monte de coisa Então assim Estão conseguindo De certa forma Expandir A sua mitologia Né Através de um jogo Fazendo com que nós Busquemos até materiais extra Pra poder entender Conhecer O que veio antes do jogo Isso é muito legal Bom Por hora É só Rumor Tá Não dá pra confiar Até que oficializem Mas Com um jogo Desse tamanho Com Cara O quanto que essa galera Ganhou de dinheiro Só Cara Se eles fossem muito burros Pra não fazer DLCs Ou mesmo Continuações Desse game Né Seja Com o Kong Ou outras mitologias Que eu acho mais provável Né E seria legal pra caramba Né Pô Tô animado Espero que seja verdade Qualquer novidade É óbvio Que eu vou estar trazendo Pra vocês Tá bom Hoje iria sair o vídeo Sobre O Armadura Lá Do Touro O Ato 5 Mas por conta Dessas coisas Eu vou deixar esses vídeos Pra amanhã Sem falta Tá bom Obrigado por tudo Não terá live hoje Eu tô analisando Alguns jogos aqui Tô com meu tempo Enroladíssimo Galera Então tenham paciência Tá Mas ainda nessa semana As lives retornam Tá bom Beijo no coração Sucesso é nóis Deixe aqui a sua opinião Valeu